Ialoron do Anulo Resingito Fulam Maio, o Parlamento Nacional aprova pedido a extensão em estado de emergência da rua. No Presidente da República, Francisco Guterres, Luolo, decreta Ialoron do Anulo Resingualo Fulam Maio, no serem mata Ialoron do Anulo Resignem Fulanzunho. No nejo, na semana, a rua roubalo em estado de emergência da rua, remata também a atual renovação em orientação do chefe de governo. O Ministro da Saúde Odete Maria Freitas Atetem, Ministério da Saúde, prepara o processo balão com a extensão em estado de emergência, mas bem em orientação do primeiro-ministro. O Ministro da Saúde é o processo balão com a extensão em estado de emergência da rua, e o processo balão com a extensão em estado de emergência, mas bem em estado de emergência, mas bem em estado de emergência da rua, a orientação do ministro. Antes da votação da extensão em estado de emergência da Rua e do Parlamento Nacional, o voto é a favor de RAD nulo contra a ida na abstenção zero. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, XMN